Música 441 crianças e adolescentes de lajeado vacinados em campanha nacional. Cultura, arte e feira do livro movimentam arroio do meio. Escolas e interessados podem se inscrever na feira de cursos da Univates. E ainda a LAF já perdeu três partidas seguidas no segundo turno do estadual. Essas e mais notícias a partir de agora no Jornal da Univates, primeira edição. Música Olá, boa tarde. Lideranças da Câmara da Indústria, Comércio e Serviços do Vale do Taquari, a SIC e do Conselho de Desenvolvimento do Vale, com a DEVAT, produzem um documento com sugestões de ajustes ao projeto de concessão das rodovias federais, entre elas a BR-386. A proposta vai ser encaminhada para análise do Tribunal de Contas da União, TCU, que fiscaliza os editais do governo federal. O texto deve ser enviado na primeira quinzena desse mês, conforme previsão das entidades regionais. A Secretaria da Saúde divulgou os resultados da campanha feita durante a semana de vacinação do adolescente, entre os dias 21 e 25 de agosto. No total, foram aplicadas 441 doses de vacinas em crianças e adolescentes entre 10 e 19 anos. Quando se é adolescente, às vezes a saúde fica de lado. Isso porque as responsabilidades aumentam e a condição física é quase sempre boa. Mas ao passar dos anos, a falta de vacinas é um risco para a saúde. Em Lajado, foram aplicadas 441 vacinas durante a campanha focada em crianças e adolescentes. Lajado a gente considerou uma procura boa, nós fizemos 441 doses de vacinas nesse período. Teve uma procura grande pela vacina da meningo C, que previne contra as meningites. A vacina dupla adulto, que é um reforço da vacina do tétano, que esses adolescentes precisam fazer. E a questão do HPV. Então, essas foram as vacinas que a gente aplicou em maior quantidade. Cinco dias de campanha. Vacinas contempladas pelo Programa Nacional de Imunizações nas Unidades Básicas de Saúde, destinadas para hepatite B, febre amarela, dipteria e tétano, sarampo, cachumba, rubéola, meningo C e HPV. Essa campanha foi um chamamento a nível nacional, com o objetivo de resgatar a cobertura vacinal para esta faixa etária. O que se percebe, tanto a nível de município, estado e país, é que essa faixa etária normalmente é esquecida quando se trata de vacinação. Então, normalmente os pais têm aquela preocupação até as crianças completarem 4, 6 anos, né? E a faixa etária dos adolescentes, ela é um pouquinho esquecida. Para fazer as vacinas, não é obrigatório ter a caderneta de vacinação. Mas ela é um documento importante, que deve ser mantido em segurança. Que ela seja cuidada como um documento, né? Até porque nela tem todo o histórico vacinal e existem algumas vacinas que não serão iniciados esquemas, apenas complementados os esquemas que a gente já realizou quando criança. Então, ela é muito importante. Porém, se houve perda, não se tem essa caderneta disponível, pode-se e deve-se procurar o serviço de saúde, conversar e uma nova via será fornecida ou será feita uma nova carteirinha com as vacinas aplicadas. Além do poder público, é fundamental que os pais cobrem os jovens. As vacinas são essenciais para prevenir doenças. A questão da prevenção, ela é primordial. E se tratando de vacinas, é um recurso que a gente precisa ocupá-lo. A gente tem disponível a prevenção e ela precisa ser mantida dentro do calendário vacinal. Temos vacinas que precisam fazer reforços ao longo de toda a vida, como é a questão da antitetânica. A gente tem o esquema da hepatite B que precisa ser complementado. A criança e o adolescente precisam ter as três doses para que se consiga garantir uma imunidade. Amanhã acontece o seminário Lajeado 2040 Estratégias para o Desenvolvimento Urbano. A ideia é ampliar as discussões sobre o município a partir do trabalho de revisão do plano diretora. O evento reúne especialistas para falar sobre temas relacionados ao desenvolvimento da cidade e planejamento urbano. A atividade começa às 9 da manhã no auditório do Prédio 11 da Univates com entrada de graça. O conteúdo está dividido em quatro eixos temáticos e terá participação de acadêmicos, profissionais e gestores públicos. E dia 14 desse mês, às 7 horas da noite, no Centro Comunitário Evangelico de Lajeado, vai ter audiência pública para discutir o Plano Lajeado 2040. A reunião é aberta à comunidade. E a seguir começa a Feira do Livro de Arroio do Meio. A Petrobras anunciou para hoje novo aumento de 3,3% para a gasolina. Nos últimos reajustes consecutivos, a gasolina acumulou acréscimo de preço de 11,2% desde o dia 31 de agosto. O aumento é nas refinarias e está de acordo com a nova política de preços da estatal. A média nacional divulgada pela Petrobras está na faixa dos R$ 3,77, mas em Lajeado, a maioria dos postos está cobrando acima de R$ 4,00 no litro de gasolina. A equipe da Fundação para a Reabilitação das Deformidades Crânio-Faciais, a Fundef, e os representantes da 16ª Coordenadoria Regional de Saúde, se reuniram ontem para debater proposta de repasse de recursos. O auxílio vai ser destinado para acompanhamentos e prestação de exames em pacientes com aparelho auditivo. A proposta define que 77 pacientes vão ser contemplados com 77 consultas e 75 exames, pelo valor mensal de aproximadamente R$ 5 mil. As consultas abrangem os 37 municípios atendidos pela 16ª, distribuídas de acordo com o índice populacional de cada cidade. Começou a 15ª edição da Cultura Arte. As atividades são na Praça Flores da Cunha, na Rua de Eventos e no Clube Esportivo. A principal atração é a Feira do Livro, que começou ontem e segue até o dia 8. Um mergulho no mundo da educação, cultura e magia. Essa é a ideia da Cultura Arte. Uma semana repleta de atrações de graça que envolvem alunos, famílias e comunidade em geral. A literatura, a leitura e a arte, bem como também os espaços aqui de escritor presente, os espaços também dos teatros, que é uma forma de trazer todas essas diferentes manifestações aqui para a praça. Lembrando que a Cultura Arte é o evento que culmina todas as atividades que são desenvolvidas pela Secretaria de Educação junto às escolas do município. A 27ª edição da Feira do Livro faz parte do evento. Cerca de 15 mil obras de 20 editoras e livrarias estão expostas. Potencializar a leitura, trazer momentos especiais de integração com a comunidade, justamente para potenciar a leitura, para resgatar a leitura nas famílias também e para desenvolver esse hábito de amor à leitura. As alunas da Escola Municipal de Ensino Fundamental João B. da Corbis visitaram a feira e garantiram a leitura com a compra de livros. Gosto mais da feira porque tem vários livros legais e é bem legal. Eu comprei um diário e estou com muita vontade de comprar um diário para escrever as minhas coisas secretas. É uma forma de ter um aprendizado maior porque lendo ajuda a escrever. Palco de talentos, leitura e contação de histórias, mostra pedagógica, conhecendo a Casa do Museu e Centro Cultural SESI são algumas das atrações que fazem parte da cultura arte. Na praça também nós vamos ter uma peça de teatro do grupo Luz e Cena. Na quinta-feira, no feriado, a menina da biblioteca, que é para o público mais infantil. E durante a semana quarta e sexta, a peça Cepete Araju, que é para os alunos dos anos finais e ensino médio. Então são diversas as atividades que envolvem a Feira do Luz. E é interessante que esse ano a gente tenha esse diferencial de nós termos um complexo cultural, que é o espaço onde acontecem todas essas atividades. Cultura e arte em um único lugar. Momento de adquirir conhecimento e incentivar a leitura. Agora falamos do tempo. Hoje o dia começou com sol, mas uma frente fria de fraca atividade aos poucos avançou sobre o estado e aumentou a nebulosidade. Nessa tarde, pode chover de forma irregular no vale. As temperaturas continuam amenas nas próximas horas e a mínima dessa terça-feira vai ser à noite, quando as marcas podem chegar aos 15 graus. Amanhã o sol aparece no vale, mas intercalado por períodos de maior nebulosidade, quando pode chover de forma isolada. Veja as temperaturas para amanhã em Lagiado e região. Para auxiliar na escolha profissional dos futuros universitários e apresentar os espaços da instituição, a Univates promove no dia 25 de outubro mais uma edição da Feira de Cursos. As 47 opções de cursos de graduação e 17 cursos técnicos podem ser exploradas por meio de oficinas e conversas com quem já está inserido no meio, como professores e estudantes. Ano passado, cerca de 5.200 alunos vieram até a instituição na Feira de Cursos. oportunidade de conhecer os cursos, tirar dúvidas, participar de oficinas e workshops. Aos indecisos, a universidade oferece ainda o teste vocacional. Vai ter uma gama muito grande de oficinas, à disposição de todos os presentes, para que as pessoas que frequentem essa nossa feira tenham a oportunidade de praticar, de entender um pouquinho como funciona a profissão na prática, com oficinas que vão permitir que coloquem a mão na massa, nos diferentes centros, nos diferentes cursos que a Univates oferece. Nesse ano, a feira não é aberta só para escolas. O público em geral, que tiver interesse, pode se inscrever e participar da Feira de Cursos. A programação, inclusive, para os pais e responsáveis. Independente de vir com escola ou não. Então, a gente tem todo um tratamento especial de inscrições com as escolas, mas aquelas pessoas que querem vir de forma independente podem vir também. Além disso, há um processo dentro do site especial para quem quer se inscrever com acompanhantes. Então, pais, responsáveis, que queiram acompanhar os seus filhos, queiram acompanhar, enfim, os alunos para vir conhecer, podem vir também na feira desse ano. Oportunidade também de se informar sobre financiamentos como o Credivates e o Fies. Em toda a programação, então, a gente vai ter à disposição equipes da área financeira esclarecendo sobre financiamentos, sobre o Fundo 40 que existe aqui na instituição, também sobre dúvidas que normalmente os alunos têm sobre o Fies. Vamos ter estande de intercâmbios, estande da secretaria, que faça informações sobre valores de créditos, valores dos cursos. Então, isso tudo vai estar à disposição do aluno. Além disso, nesse dia, a gente vai estar com uma campanha especial onde o aluno pode se inscrever no vestibular com 50% de desconto na taxa de inscrição. A feira acontece em dois turnos, ela acontece pela manhã e acontece à noite. Então, os interessados podem escolher um desses dois turnos para participar. As inscrições para a feira são de graça e podem ser feitas em univates.br barra feira de cursos. Seis meses e duas semanas após assinar a ordem de início para a elaboração do plano estadual de saneamento, o governador José Ivo Sartori comandou o novo cerimonial para anunciar ontem o início do planejamento estratégico previsto para ser entregue até o primeiro bimestre de 2019. O custo total do estudo será de 5 milhões e 200 mil reais. O intuito é identificar as regiões mais críticas e a necessidade de investimentos em cada área a partir de estudos técnicos e de consulta à população. Para isso, serão pelo menos 25 audiências públicas em todas as bacias do Estado, entre elas, a Taquari Antas. Os dados do Enad 2016 foram divulgados na sexta-feira por meio da portaria do MEC nº 697 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Conforme os indicadores do Ministério da Educação, apenas 6% dos cursos avaliados no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o Enad, no Brasil, conseguiram o conceito máximo na prova. Entre eles está o curso superior de tecnologia em estética e cosmética da Univates, que em escala de 1 a 5 recebeu nossa nota máxima, nota 5 na Enad. A Univates ainda teve 57% dos cursos com notas excelentes e 43% dos cursos com notas consideradas satisfatórias. E a seguir a gente fala de esporte. A LAF perde três partidas consecutivas. O CPER Sindicato decretou greve por tempo indeterminado. A decisão foi tomada na manhã desta terça-feira em Assembleia Geral do Sindicato. O motivo do movimento é o parcelamento de salários por parte do governo estadual. Nesse momento, os professores estão protestando a caminho do Piratini para se manifestar contra o governo Sartori. A 5ª Estrela Multifeira começa nesta semana, no Porto de Estrela, com grandes expectativas em transações comerciais. A projeção da comissão organizadora é que sejam fechados até 12 milhões de reais em negócios durante os quatro dias do evento. O número é praticamente o dobro do registrado na última edição. A perspectiva positiva, apesar da crise econômica que o Estado e o país atravessam, é devido ao maior número de expositores neste ano. 180, na edição anterior, foram 145. Agora falamos de esporte. No fim de semana, a LAF acabou perdendo novamente diante do Guarani de Espumoso. A terceira derrota consecutiva no retorno da Liga Gaúcha de Futsal. Até poucos dias atrás, a LAF não sabia o que era perder no retorno da Liga. Jogou diante dos três primeiros colocados, ganhou uma e empatou duas. Depois ganhou da ES e aí enfrentou a Belk, Saz e agora Guarani. Uma sequência que foi negativa. É, nós tivemos em Buricá uma situação de arbitragem, né? O segundo jogo aqui contra a Saz e realmente nós não jogamos bem. Não tivemos uma concentração realmente que precisava para o jogo. Tivemos muito apático, muito aquém da nossa equipe. E no terceiro jogo contra o Guarani, tivemos uma evolução muito boa. Infelizmente não conseguimos a vitória, jogando fora de casa, na casa do adversário. Tivemos inúmeras oportunidades de fazermos o gol, não conseguimos. E agora jogamos uma final contra o Bento aqui sábado, isso sem sombra de dúvidas nenhuma. A gente fez um bom jogo. Do início ao fim, a gente até editou o ritmo do jogo. E acredito que depois que a gente tomou o primeiro gol, ainda a gente conseguiu fazer uma pressão maior. Tomamos o segundo gol no momento que a gente estava melhor na partida. E até o resultado não diz mesmo que foi o jogo. A gente jogou muito bem. Claro que a gente sai triste pela derrota, mas feliz pelo jogo que a gente fez. A gente fez um grande jogo. Até agora, a LAF tem um aproveitamento de 44,44%. A próxima partida é contra o Bento Futsal aqui no Complexo Esportivo da Univates. E para esse jogo, algumas coisas precisam ser diferentes. Nossa atitude contra o Bento tem que mudar, ela vai mudar, isso precisa ser mudado. A nossa concentração também nisso. E se nós não tivermos esses fatores, e mais ainda, treinamentos, aprimoramentos, e principalmente em finalização, em fazermos o gol, podemos ser surpreendidos novamente. Mas acredito que a Grisada está imbuída desse objetivo nosso, que é buscar os três pontos. Está concentrado. A gente vê um clima diferente, principalmente para esse jogo de sábado. E eu falei para eles, vamos jogar uma final contra o Bento. Aqui é uma final e não tem como. Nós temos que buscar esses três pontos, se a gente quiser almejar ainda um lugar melhor na fase de classificação. Para o goleiro da LAF, o próximo jogo exige ainda mais atenção da equipe. Com poucos jogadores, mas jogadores de qualidade. É uma equipe que incomoda times grandes fora de casa. Então a gente vai com bastante cuidado e com bastante respeito contra essa equipe. Mas a gente também sabe das nossas obrigações, que é vencer em casa, independente de quem seja. E a gente está bem focado para essa vitória aí no sábado. E mais notícias às seis e meia da noite no Jornal da Univate, segunda edição. Obrigado pela companhia e tenha uma ótima tarde. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto